Agora há pouquinho também, um adolescente foi abordado pela Polícia Militar na Zona Oeste. Ele tinha acabado de praticar um assalto. Arma, uma pistolona grandona assim, idêntica a uma de verdade, uma faca que mais parecia uma espada e o celular da vítima foi recuperado. Parabéns à Polícia Militar, mais um bandido, adolescente retirado de circulação. O acusado tem apenas 16 anos de idade, mas aparenta muito mais. Com pelo menos duas armas, ele rendeu a vítima e subtraiu os pertences. Mas minutos depois do crime, ele foi detido pela Polícia Militar. A abordagem foi feita pelos policiais militares aqui na rua Alexandre Grambel, na Vila Industrial Zona Oeste de Londrina. Com um adolescente assaltante, os policiais localizaram uma faca, uma arma de brinquedo e o celular levaram da vítima. O detido foi levado para a delegacia e deve ser apreendido pelo ato infracional equiparado ao crime de roubo. Ele é suspeito de vários assaltos na região. Tá aí, rapaz, olha o tamanho da faca. Ele aponta a arma de brinquedo. Se a vítima reconhecer que é arma de brinquedo, o cara não vai entregar. Ele já pega a espada e fala, daqui, você vai fazer o quê? Você vai encarar? É um moleque da minha autônoma, um moleque grandão. Falou que é menor de dar, mas estava com uma latinha, parecia que tinha uns 70 anos. Ele falou que era menor. Você vai levantar depois na sequência também. Esse caso aconteceu agora há pouquinho, nós chegamos agora há pouco com essa matéria aqui. E o celular devolvido para a vítima. Empenho dos policiais militares, os dois meninos que estavam patrulhando naquela região, receberam a informação de um roubo acontecido alguns minutos antes, estavam atentos, correndo atrás e conseguiram localizar esse adolescente, né? Mais um bom trabalho dos policiais militares. Celular devolvido para a vítima e o criminoso apreendido, apreendido, né? Ato infracional equiparado ao crime de roubo. Vai dar o quê para ele? Ah, não muita coisa. Mas pelo menos ele foi retirado de circulação. Tomara que fique, né? Vai dar uma semaninha, pelo menos. Vocês não ficam com vergonha de soltar o moleque com um dia? Não dá vergonha, não? É um negócio chato, né? Pelo menos o cara é bandido, o cara é criminoso, é assaltante. Mas não dá? Fazer o quê, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então esse adolescente, tomara que fique apreendido. Mas olha, eu vou duvidar um pouquinho. Se nem maior está ficando preso agora, fala aí maior, cara. Se não parar, se não parar, essa bagunça que está acontecendo, vocês sabem o que eu estou falando. Entendeu? Essa zona literalmente está acontecendo. Eu vou falar no ar. Vou falar no ar. Não tem nada a ver com o que está acontecendo agora nas forças policiais aqui. Vocês sabem o que eu estou falando. Não vou falar ainda, entendeu? Pelo respeito que eu tenho. Mas está na hora de parar essa bagunça porque os meninos que estão nas ruas, que estão prendendo bandido, estão correndo atrás, combatendo crime, não podem ser responsabilizados por picuinha. Ó, gente, pelo amor de Deus. Eu vou fazer matéria disso. Ou para essa bagunça eu vou fazer matéria. Entendeu? Não vou falar o que é ainda, tá? Para a gente tentar resolver da melhor maneira possível. Porque quem vai sofrer com isso são os policiais que estão prendendo, que estão lá. Os mais menorzinhos ali. Porque os grandões nunca são responsáveis, nunca são penalizados. Mas os menorzinhos ali que estão na batalha, na luta, vai sobrar tudo na costa deles. Então, gente, é hora de um bom senso, conversar, chega os dois, aliás, os três, quatro, dezenas, conversa entre vocês. Ó, não podemos, isso não pode, isso vai dar problema aqui, vai dar ali, vamos resolver da melhor maneira possível. Porque, ó, tá uma situação chata, hein? Vocês devem estar todo mundo curioso para saber, né? Mas eu vou esperar mais um pouquinho ainda para falar, vou esperar mais um pouquinho, depois vocês vão saber o porquê da minha revolta, na verdade, é mais uma orientação, né? Não dá, não dá para continuar dessa forma. Vocês vão saber o porquê daqui, no decorrer dessa semana ainda, se não parar com isso, hein? E vou fazer matéria, vou fazer matéria. Minha equipe já foi avisada, para se isso aconteceu, que no meu policial a gente já está vendo, para fazer matéria.